O que é o Círculo? Onde não é o Círculo? O Círculo? O Círculo? O Círculo! O que você achou desse Círculo? O que eu fiz? Lhe! O que eu fiz? Vale tudo para mergulhar na fantasia. Até andar pelo Shopping para despertar a curiosidade dos baixinhos. É, mas tem até gente grande dando asas à imaginação. Dá para entrar no clima do circo? Com certeza. A iniciativa deste shopping foi promover uma ação diferente em que as crianças pudessem brincar o seu dia fazendo arte circense. Uma oficina de circo que além da diversão vai também trazer conhecimento, coisas que as crianças ainda não conhecem, não sabem e eu acho isso muito importante. Olhando assim, eles parecem profissionais do circo, mas na verdade acabaram de aprender a manusear a fita colorida. Eles aprendem rápido? Aprende, a criança aprende bem rápido. E no mundo do circo é assim, até adulto vira criança num passe de mágica. Gente, muito gratificante, porque a gente descobre novas amizades, comportamento das crianças, receptividade com elas e poder estar passando um pouquinho do mundo do circo para elas. A gente vê a alegria deles, né? O rostinho fica sempre querendo mais, muito bom. A gente vê a alegria deles, né? Legenda por Sônia Ruberti